Oi galerinha do YouTube, estamos de novo visual E a gente também vai encontrar o parque dos unicórnios Agora pausa o vídeo para a edição E agora a gente atinge o mundo dos unicórnios É o mundo da minha irmã, porque a minha irmã aqui é unicórnio Aí eu vou no café Eu vou em tudo Eu quero comer sorvete Eu quero comer sorvete Tchau Tchau